Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar pra vocês onde e como assistir a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba dublado, é isso mesmo, para vocês entenderem melhor esse vídeo galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo e desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais, é sério galera, se inscreve e ativa o sininho você que é inscrito no canal verifica se o sininho está ativado, se não estiver ativado ativa ele novamente e você que vai se inscrever agora ativa o sininho infelizmente o Youtube ele dá um bug, muitas vezes as pessoas que estão inscritas ele tira aí o sininho de ativação com isso as pessoas perdem em vídeos do canal, vários vídeos que eu posto aqui no canal as pessoas perdem por não estar aí o sininho ativado e com o like vai estar me ajudando galera, aí está esse vídeo sendo expandido para outras pessoas que são fãs de anime e principalmente de Kimetsu no Yaiba a meta de likes para esse vídeo galera é de 300 likes, conto com a ajuda de todos vocês e a meta de comentários é de 50 comentários galera responde para mim aí qual o seu personagem favorito dessa terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e também galera compartilha esse vídeo com todos os seus amigos na descrição vou deixar o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto toda vez que sai um vídeo no canal eu posto no Instagram e o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues é um Instagram fechado, caso aí você quiser me seguir eu vou estar aí deixando a sua solicitação ativa para estar me seguindo e abaixo meu grupo oficial do WhatsApp do canal do Bucky breve teremos aí grupo do Discord aqui no canal do Bucky você entrando no grupo do WhatsApp você pode falar sobre animes divulgar seu conteúdo e também fazer amizade e lembrando que lá galera no grupo do WhatsApp eu sempre falo aí várias, várias coisas não só de Kimetsu no Yaiba mas também outros animes e galera minha meta para esse mês de abril é bater 70 mil inscritos eu batendo essa meta eu vou divulgar 10 pessoas que são inscritas aqui do canal independente do conteúdo, independente dos inscritos eu vou divulgar elas Bucky, o que eu tenho que fazer para concorrer é simples é só aí se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal do Bucky sempre estando aí presente comentando falado tudo isso galera, bora começar bom galera, dia 9 de abril aí foi lançado o primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba aguardado por todos os fãs aí do mundo inteiro claro, já vimos aí no filme toda essa ação, toda essa história e agora vemos aí em série com 45 minutos de duração e com isso galera, muitas pessoas viram legendado esperando o anime ser rodublado também temos que entender galera, que a Crunchyroll é a retentora oficial do anime aqui no Brasil então é a única que tem aí os direitos autorais no momento de estar transmitindo o anime claro, o único local para vocês assistirem é lá mas Bucky, você falou que ia falar onde que ia assistir dublado, então é na Crunchyroll sim Bucky, mas qual é a data, como eu vou assistir então galera, o que acontece, antes do lançamento oficial a Crunchyroll, ela disse, no caso em uma postagem falou que sim, vai ter a dublagem de Kimetsu no Yaiba mas não divulgou o dia, não divulgou aí falou, ah vai lançar junto dublado e legendado não, ele só falou, vai lançar aí o anime legendado dia 9 de abril e iremos transmitir o anime a partir das 15h30 no caso aí das 3h30 da tarde, a gente vai transmitir o anime mas não comentou que seria ser dublado, legendado mas como todos nós vimos, foi legendado em português aí vocês falam, Bucky, tem uma data prevista para a dublagem então galera, já temos todos os dubladores aí é disponível da temporada inteira da terceira temporada aí, inteira de Kimetsu no Yaiba então eu acredito que até o final desse mês de abril já teremos aí, entre o primeiro e o segundo episódio já dublado Bucky, então aí a gente vai ter que aguardar mais algumas semanas? sim, vamos ter que aguardar mais algumas semanas mas é uma hipótese minha que pelo fato de dar a Crunchyroll já ter revelado que a dublagem sim, vai ter de Kimetsu no Yaiba em sua plataforma, então é oficial é aí, digamos, algo entre aspas canônico então no mais galera, a gente vai ter que aguardar até o final desse mês para aí verificar, né, na verdade se essa confirmação em si é concreta se eles vão trazer até o final desse mês dublado, pelo menos, pelo menos, no mínimo o primeiro episódio que é o, digamos aí, que já tem entre aspas o primeiro episódio dublado, para depois ele trazer o segundo, o terceiro consecutivamente eu acredito também galera, que quando tiver lá, como vamos ter só 11 episódios quando tiver no episódio 8, pelo menos já vamos ter aí metade já dos episódios dublados, até o quarto, quinto episódio dublado galera, falando aí rapidinho só para terminar o vídeo que episódio maravilhoso de Kimetsu no Yaiba não percam galera, não percam nenhum episódio, vai ser lançado todo domingo às 15h30 da tarde na Crunchyroll às 3h30 da tarde na Crunchyroll e obviamente eu vou trazer review aqui eu vou trazer análise e várias outras coisas sobre os episódios de Kimetsu no Yaiba e se você não quer perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba Demon Slayer principalmente a sua 3ª temporada é só não se inscrever no canal e ativar o sininho eu sou o Bucky então vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau tchau